Fala rapaziada do canal, tudo bem? Beleza? Bom pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como configurar essa câmera aqui, ó Essa câmera aqui bem legal, uma câmera excepcional a imagem dela E eu passei a tarde toda tentando instalar ela e eu não estava conseguindo Não é porque era difícil pessoal, porque eu estava errando Como eu estava fazendo, eu estava errando Mas eu vou ensinar rapidão para vocês o passo a passo como você fazer a configuração dela É muito simples, muito fácil e também vou mostrar onde eu estava errando Essa câmera aqui, ó, tem uma qualidade de imagem muito boa Essa aqui é a Wi-Fi Smart Câmara, tá pessoal? Show de bola essa câmera aqui Ela vem um guia aqui dentro, em português Ela vem os parafusos com as murchas para você fixar na parede aonde você mais precisar Ela vem a câmera com duas antenas, tá pessoal? Na câmera você pode colocar aqui, aqui tem um lugar para você resetar ela E tem uma entrada para você colocar um cartão de memória Você pode colocar ali até 128 GB o cartão de memória para fazer o armazenamento dela Tá bom pessoal? E ela vem também, essa fonte aqui, ó Uma fonte de alimentação para a câmera, tá pessoal? Eu sempre recomendo, quando você for colocar a sua câmera, por exemplo, numa área externa ou interna Para não molhar, eu sempre recomendo colocar essa parte aqui para cima Nunca para baixo, tá? Se chegar a cair água aqui dentro, ele pode estragar a sua fonte Tá bom pessoal? Então eu vou começar mostrando para vocês os primeiros passos Primeiramente, pessoal, eu vou colocar na tomada Ah, sem contar aqui, pessoal Ele vem aqui, ó Com uma entrada, se caso você quiser conectá-la diretamente no cabo de rede Tá bom? Então, aqui, ó Eu já vou conectar aqui Para ela, a fonte de alimentação E na tomada Primeiramente, na hora que você conectar na tomada Automaticamente, ela já vai ligar Só que, como ela é nova, pessoal Eu já vou fazer o reset dela Para começar com o pé direito Certinho Reset Fazendo o reset dela, tá pessoal? Connector router successful Olha só, eu vou usar a ponta mesmo Só a pontinha para não estragar a câmera da chave de fenda Para eu poder fazer o reset dela Olha só, pessoal Ó Só a pontinha Aqui, dentro Tem Aonde você vai fazer o reset Você vai segurar por Dez segundos, ó Clicou Segurou Tem que clicar e segurar Não pode soltar antes Até ela começar a falar, tá pessoal? Pronto Agora ela vai começar a fazer o reset Como se fosse De tudo de novo, tá pessoal? Então, recomendo você sempre fazer Ligou a sua câmera Você vai fazer o reset Enquanto está fazendo o reset O que eu vou fazer? Vamos para o aplicativo Tá? O aplicativo dela O aplicativo você vai baixar Ó Ela está rodando, tá pessoal? Você vai baixar esse aplicativo aqui, ó Esse é o aplicativo que você vai baixar Você vai baixar ele Todo certinho, né? Aí você vai fazer as suas permissões, tá pessoal? Permitir Baixou ele? Ficou nessa tela aqui? Ou você pode fazer o cadastro, né? Ou você pode entrar também aqui com o seu próprio Facebook Vou colocar aqui Facebook Só para mostrar Tá logado aqui, tá pessoal? Estou logando Estou logando com a minha conta do Facebook Aí você vai clicar Facebook Autorizar login Ok Aí você aqui Clica em set Sobre as notificações aqui Você pode voltar, tá pessoal? Voltando Aí vai aparecer essa primeira parte aqui, ó Essa primeira parte Eu sempre dou uma atualizadinha aqui Aí você pode clicar aqui no botãozinho de mais aqui em cima, ó Clicou no botão de mais Clica aqui em câmera, Wi-Fi Tá pessoal? Aí aqui embaixo você vai Net Tá focando bem? Não tá nem aparecendo Ó Net aqui embaixo, ó Aqui embaixo net Net novamente Tá Aí você vai permitir Você vai para Continue Aqui pessoal É onde eu estava errando Então pessoal Eu estava errando aqui, ó A hora que aparecia Wi-Fi Eu estava colocando assim errado Eu vou fazer agora errado Para você ver Talvez você esteja fazendo do mesmo jeito Porque não leu o QR Code dessa forma, tá? Vou colocar aqui qualquer senha Tá? Ó Qualquer senha E aí Vou dar ok Ó Ele vai aparecer aqui Você dá ok novamente Ó Aí ele vai pedir para ligar o QR Code do celular Você vai colocar net E aí vai aparecer o QR Code Eu fiquei Ele está dando Ele está dando sinal Eu fiquei a tarde toda aqui pessoal Porque eu coloquei a senha errada Certo? Aqui Ele vai girar, 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 girar E não vai dar certo O que que acontece? Então se você colocar a senha errada Ou estiver tentando errada Ele não vai ler esse QR Code Tá ok pessoal? Lembrando A senha está errada Agora eu vou colocar a senha certa Tá ok? Agora eu coloquei a senha certa Vou dar ok Tá? Ok novamente Net E Apareceu o QR Code Olha só pessoal Vou colocar ele mais ou menos 25 a 30 centímetros Do celular Rapidinho agora ele vai ler Olha só pessoal Olha só Aí aqui vai pedir uma senha Aqui você pode colocar a senha Pessoal Precisa de 8 caracteres Números e letras Tá bom? Então pessoal Aí agora Depois que você colocar a senha Eu sugiro você colocar Pessoal Letras e números Tá pessoal? Aí aqui vai aparecer Onde você quer colocar a câmera Vamos por que Você pode aqui digitar o que você quer Mas eu vou colocar qualquer um aqui Vamos por que ela vai ficar lá fora Colocar é Qualquer um aqui Esse primeiro aqui mesmo Peraí Vou colocar aqui Pátio Coloquei pátio Salvei Tá? Vai aparecer isso aqui Esse erro aqui Por que? A câmera está sem um cartão de memória Tá pessoal? Então vou dar próximo aqui Ok Que ela ainda continuou sem cartão de memória Tá? Vou Done Ok? Aqui Ela já vai aparecer online Pessoal Vou atualizar ela aqui Arrastando o dedo para baixo Posso clicar nela aqui Automaticamente Ela já vai aparecer Pessoal Ó Ok Armazenamento em nuvem Só se eu quiser Vou voltar aqui Olha só pessoal Vou virar a câmera Para cá Só para vocês verem A qualidade Dessa câmera Pessoal Olha só Olha a qualidade Dessa câmera Vou colocar Se eu quiser colocar ele Full HD Eu posso colocar Tá? Então é isso aí pessoal Olha só Que top essa câmera Opa Deixa eu deixá-la aqui Ó Tá aparecendo bem a câmera Olha só pessoal Aqui se eu quiser mover a câmera Ó Ó Ó Ela vai Mover para onde eu quiser Ó Para cima Ó Para baixo Ó Para o lado Para o lado Só que eu estou com o dedão bem na frente Né Para o lado Para o outro Bom Ela vai dar um sensor Ela vai dar um sensor de movimento Beleza pessoal É isso aí Esse é o vídeo Como é que você vai fazer Para configurar essa câmera Então pessoal Vou mostrar aqui para vocês Ó Ela está no sensor de movimento Tá? Conforme movimento Ó Ela pega o movimento Ela vai Ela vai girando Conforme se movimenta Ela vai girando